De longe pode até parecer um Audi A3 sedã comum, mas não é, essa aqui é a versão RS3, envenenadaça, 400 cavalos. E para testar um carro desse a gente teve que vir na pista, circuito de Interlagos. Será que ele aguenta o desafio? O RS3 tem a mesma carroceria e as mesmas dimensões de um A3 sedã comum, mas a partir daí muda tudo. O motor é o mesmo do TT RS e faz o carro virar um canhãozinho. Em Interlagos a gente conseguiu a arrancada de tirar o fôlego e passou de 200 km por hora na reta principal. Suspensões são muito bem trabalhadas e surpreendem, deixando o carro com dinâmica bem esportiva nas curvas. O motor dianteiro deixa a traseira um pouquinho solta nas frenagens, mas a tração integral, famosa nos esportivos da Audi, garante boa estabilidade. O câmbio de dupla embreagem faz trocas bastante rápidas. Os bancos abraçam bem o motorista. É mesmo esportivo de verdade. Por dentro o acabamento também é diferentão do A3 sedã. O desenho dos painéis é o mesmo, claro, mas os bancos são diferentes e ele tem materiais mais nobres, como distribuída de carbono, couro, napa, alcântara e alumínio, inclusive nos pedais. É uma pena que o visual não seja tão invocado quanto poderia. Ok, a frente tem aquelas tomadas de ar maiores, as rodonas chamam a atenção e o difusor traseiro com saída dupla de escape dá um toque legal. Essa pintura preta também ajuda a deixar o RS3 malvadão, mas vamos combinar? De longe, ele ainda lembra um A3 sedã comum. Outra coisa é o preço. Quem pode pagar R$ 330 mil num carro desses? Pouca gente. Ainda mais sabendo que a lista de equipamentos não é tão ampla assim. Até os ajustes do volante e dos bancos da frente são todos manuais. Quem comprar esse carro também tem que saber que ele é divertido pra caramba na pista, mas vai ser difícil conseguir usar ele no dia a dia, viu? Ele é baixo, duro, porque claro, não foi feito pensando em quem vai usar no supermercado, muito menos aqui no Brasil. Mas, pra quem quer um esportivo legal, forte de guiar num circuito fechado e não quer gastar R$ 1 milhão com um R8 ou um Mercedes-Benz AMG GT, o RS3 chega como uma excelente opção. E aí, vai querer encarar? E aí, galera, curtindo esse carrão aqui? Então se inscreve na nossa página que sempre tem um desses pintando por aqui. Clica lá no sininho pra receber as notificações, deixe suas críticas, dúvidas, comentários. Enfim, até o próximo vídeo.